Pais, parem de pedir para os seus filhos comerem de boca fechada. Olá pessoal, eu sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista e no vídeo de hoje eu vou alertar vocês, pais e mães, a parar de pedir para o seu filho comer de boca fechada. Isso mesmo, eu vou pedir para vocês pararem de pedir para ele comer de boca fechada. Isso, ele pode estar enfrentando um problema que pode levar ele a comer de boca aberta e você está pedindo para ele ficar de boca fechada e a partir daí pode começar a gerar um desânimo para ele comer. Ele pode não ter mais prazer em comer e vai começar a evitar as refeições. Se não aconteceu isso até agora, pode começar a acontecer daqui para frente. Então vamos lá para o vídeo, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês. Compartilhem esse vídeo no final se vocês acharem relevante e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações e todos os nossos vídeos. Então vamos lá. Comer de boca aberta é uma queixa muito comum no consultório que as mães veem, mas não como uma queixa principal. Normalmente a criança vem para tirar uma cera no ouvido, vem para tratar algum problema nasal, algum problema oral e a mãe fala no final da consulta, doutor, o senhor trata de crianças que comem de boca aberta? Porque eu preciso de alguma dica, eu preciso de alguma coisa para fazer porque meu filho não come de boca aberta. Eu ensino ele, dou toda a educação para ele, mas ele insiste em comer de boca aberta. Ele não consegue comer de boca fechada. Quando eu lembro ele, ele fecha a boca, come, mas logo volta a abrir a boca. Ele faz uma respiração bem pesada. Eu acho isso não muito legal e eu gostaria de ensinar a etiqueta certa para ele, para ele comer de boca fechada. Isso acontece com você? É comum o seu filho ficar de boca aberta comendo? Então preste bastante atenção, porque ele pode estar enfrentando um problema para comer de boca fechada. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos fazer um combinado aqui. E vocês não vão mais cobrar ele de comer de boca fechada, tá? E eu vou agora explicar para vocês, tintim por tintim, o que deve ser feito e como melhorar. Normalmente quem come de boca aberta, ele tem algumas peculiaridades que eu vou tentar adivinhar aqui. Isso pode acontecer com o seu filho ou não, mas muitas crianças são assim. Normalmente são crianças que quando comem de boca aberta, comem muito rápido, gostam de alimentos mais molinhos, que ele não vai precisar mastigar. Então ele põe na boca e deglute, põe na boca e deglute. Como o que? Macarrão, bolacha molhadinha, bisnaguinha, miojo. Então ele gosta de alimentos mais moles, tá? E ele não vai gostar de alimentos que exigem muito da mastigação dele, como por exemplo, carne, maçã, cenoura. Então alimentos duros que exigem uma mastigação para você poder engolir, a criança não vai gostar. Ou às vezes a criança começa a não comer um certo tipo de alimento, como por exemplo, carne, frango. E a mãe vai lá e corta bem pequenininho para a criança, porque assim ela não precisa mastigar tanto. Isso é tudo inconsciente, mas se você faz isso, seu filho come de boca aberta e você precisa deixar o alimento mais pastoso, tudo bem cortadinho para ele conseguir se alimentar, ele está enfrentando um problema sério. Primeira coisa que devemos levar em consideração, o seu filho não respira pelo nariz. Se você pedir para ele comer de boca fechada, ou ele come ou ele respira. Então ele não vai conseguir fazer isso. E a hora da refeição vai se tornar um momento extremamente estressante para a criança. Extremamente estressante para a mãe e a criança começa a fazer uns barulhos muito diferentes, às vezes comendo, então ele vai comendo, ele vai respirando pela boca e comendo, respirando pela boca e comendo. E a mãe acha isso um absurdo, tem mães que acham como falta de educação. Eu também sou pai e às vezes quando a criança está comendo de boca aberta, você fala, nossa, eu quero que meu filho coma de boca fechada, quero que ele coma perto dos amiguinhos normal para ninguém tirar sarro dele. Mas seu filho pode estar enfrentando um problema respiratório. Primeira coisa que você vai observar, o seu filho na hora de dormir, ele dorme de boca aberta? O seu filho na hora de dormir, ele tem um sono agitado, ele vira para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Às vezes chega até cair da cama. Ele pode estar tendo um problema respiratório que pode ser várias causas. Primeiro delas, pode ser aumento de adenoide, a carne esponjosa que fica lá no fundo do nariz. Então, o seu filho enquanto ele dorme, ele está procurando posição para ele respirar. Ele vira de um lado, está travada a respiração. Ele vira do outro, aí ele está travado, vira do outro, cai da cama. Se ele dorme perto de você, ele vai subir em cima de você, vai te chutar, vai ficar procurando posição e não vai conseguir achar. Então, muitas crianças acabam roncando, muitas crianças acabam travando a respiração, que é levando a apneia. Isso é um problema seríssimo que precisa ser corrigido. Então, qualquer problema na região da respiração pode levar a esse problema. Primeiro delas, então, é a adenoide que fica no fundo do nariz. Essa adenoide, ela costuma aumentar dos 2 aos 5 anos de idade. Ela tem uma fase de aumento. Aliás, eu vou sugerir um vídeo para vocês, tudo sobre amígdala e adenoide, que eu explico certinho ali o que acontece nesse caso, tá? Então, eu tenho tudo sobre amígdala e adenoide, são 10 vídeos, são vídeos bem curtinhos, que vocês vão gostar, se o seu filho tem esse problema. Então, o aumento da adenoide acontece dos 2, mais ou menos 2 anos e meio, aos 5 anos de idade. Nessa fase, a criança está indo para a escola, a adenoide fica extremamente ativa para captar vírus e bactéria e ela incha. A partir do momento que ela incha, ela trava a respiração e a criança pode começar a ter problema respiratório, igual eu citei aqui. Dos 5 aos 7 anos, ela tende a estabilizar de tamanho e dos 7 anos em diante, ela tende a diminuir de tamanho. Então, sua criança, se ela está tendo problema, ela precisa iniciar um tratamento para diminuir essa adenoide. Na maioria dos casos, nós conseguimos diminuir essa adenoide. Nos casos que não diminui, pode ser feito, uma das opções é o tratamento cirúrgico, tá? Mas, como eu falei, tem uma série falando tudo sobre amígdala adenoide, que é uma série completa, com 10 vídeos bem curtinhos, vocês vão gostar. E agora, vamos para outro problema, rinite alérgica. Criança que coça muito o nariz, espirra, vive fungando, vive tendo aquela coriza. Ela, essa rinite alérgica, pode fazer o corneto nasal, que é uma estrutura aqui, que ela é mais aumentada. Parece uma salsichinha, ela fica mais aumentada. Esse corneto nasal entope o nariz e a criança vai passar a respirar pela boca. Terceira causa, aumento de amígdala, tá? Aumento de amígdala. Normalmente, quando tem aumento de amígdala, a adenoide também está aumentada, porque são tecidos linfóides que cuidam da imunidade, geralmente ficam mais aumentadas na primeira fase da criança, entre os 2 e 5 anos de idade, quando ela entra para a escola. Então, a amígdala pode aumentar por diversos motivos. Primeiro, porque a criança está respirando pela boca. Então, a amígdala fica mais suscetível a receber aquele ar impuro e ela pode começar a enchar de tamanho. Segunda causa que ela pode aumentar é por infecção. Se a criança tem várias infecções. Agora, na pandemia, pouquíssimas crianças tiveram infecção. Porque todo mundo usou máscara, álcool em gel, tivemos o isolamento social. Então, nós não nos contaminamos com o coronavírus, muito menos com outros vírus e bactérias. Então, a amígdala ficou preservada. Então, pouquíssimas crianças tiveram infecção. Então, a infecção pode fazer a amígdala crescer. E essa amígdala pode ser classificada de 1 a 4. Quanto menor, é 1. Quanto maior, pode chegar até 4, quando ela encontra uma com a outra. E isso pode levar a criança a respirar mal, pode fazer a criança dormir mal e pode fazer a criança se alimentar mal. Existem também muitos outros casos. Eu vou até citar uma historinha aqui para vocês daqui a pouco de um paciente que foi feito o diagnóstico de um problema sério através da alimentação. Então, normalmente, essas crianças, como que elas são? Elas respiram pela boca, então fica assim, fica respirando pela boca. O lábio inferior costuma ficar muito ressecado, tá? Esse lábio inferior, ele costuma aumentar de tamanho. E toda a musculatura da mastigação e da boca fica hipotônica. Fica tudo relaxado. A criança fica assim. Essa é a face de quem come de boca aberta e respira pela boca e não respira pelo nariz. Quais são as consequências disso? A criança pode começar a respirar pela boca. Na verdade, a alimentação é o de menos. Então, ela pode começar a respirar pela boca e toda a arcada dentária pode entortar. O céu da boca sobe, a arcada dentária entorta, o septo que está em cima do céu da boca, como ele está subindo, ele vai empurrar e vai entortar o septo. Então, pode começar a ter mau desenvolvimento dentário, desvio do septo, piorando a obstrução nasal. E aí vai começar a alterar toda a arquitetura da face da criança, que ela está em pleno desenvolvimento. Então, é a hora da gente corrigir isso. Então, problema dentário, problema de desvio do septo e a criança pode começar a ter distúrbio de sono também. Então, a criança começa a dormir mal, a criança começa a se mexer durante o sono e é durante o sono profundo que a criança faz fixação da memória, toda a higiene cerebral e produção de hormônio do crescimento, entre outras coisas. Então, se a criança dorme mal, fica agitando, ela não chega a ficar no sono profundo. Se ela não fica no sono profundo, ela vai crescer menos, porque produziu menos hormônio do crescimento. Ela vai começar a ter dificuldade na escola, ela vai começar a ter vários problemas no ensino, porque ela não vai conseguir fixar tudo que ela aprendeu durante o dia, então ela fixa durante a noite. Se ela fica virando, o corpo está preocupado em respirar e não em fixar a memória. E aí a criança pode começar a ficar extremamente agitada durante o dia. Então, são várias características que podem ligar um alerta aí para você mãe e para você pai que está assistindo esse vídeo. Então, a ponta do iceberg é a pessoa respirando pela boca. A mãe achando que o filho não está respeitando a etiqueta da alimentação, comendo de boca fechada. Seu filho pode estar enfrentando tudo isso de problema. Então, vamos ligar o sinal alerta, vamos ficar atentos, vamos levar para um otorrinolaringologista e vou contar agora uma historinha para vocês de um paciente que foi no consultório e através da respiração identificamos um problema muito mais sério. Bom, o que eu quero contar para vocês é de um paciente que me chamou muito a atenção. Normalmente, é muito atípico o jeito que a mãe vem, fala, que a criança não respira pela boca. Muitas vezes a mãe nem fala. Mas por essas características que falamos aqui no vídeo, você chega a perguntar, ele come de boca aberta? Como que é a alimentação dele? Ele gosta de coisa mais molinha? Ele costuma mastigar o alimento ou não? Ah não, doutor, ele pega a carne, ele mastiga e gospe, só fica com suco. Tem muitas crianças que fazem isso. Então, foi no consultório uma mãe que a queixa dela era que a criança respirava pela boca, que a criança comia de boca aberta. O que deixava a mãe irritada é dele comer de boca aberta. Bom, começamos a investigar, fiz toda a anamnese, como é que é o sono dele? Ah doutor, ele muda de um lado para o outro, não dorme bem, é extremamente agitado. E durante o dia, ah, ele é extremamente agitado, ele não costuma se alimentar direito, ele não quer comer, ele era bem magrinho. Então, ele quer comer alguma coisa e já engolir rápido, como um purê de batata, ele gosta de arroz, ele gosta de macarrão e ama miojo, porque ele gosta de coisas mais moles. Tá bom. E aí a gente começou a evoluir. Aí eu falei, mãe, como que é o sono dele? É extremamente agitado. E durante o dia? Nossa, na escola parece que ele tem hiperatividade, a professora reclama muito dele. Aí começamos a avaliar, examinar, chegamos que ele tem uma rinite muito intensa, tá? Ele respirava muito mal pelo nariz, coçava demais, espirrava, coriza, coceira no olho, garganta, ouvido. Então, toda essa região era muito atacada com essa alergia. E aí fizemos a nasofibrolaringoscopia. Então, vimos que o corneto nasal, que é a salsichinha que está dentro do nariz, era muito grande. E aí, de repente, a gente vê uma massa grande dentro do nariz, do lado direito. Essa massa, ela era clarinha, tinha aspecto de cisto e vinha do seio maxilar. Então, ele vinha do seio maxilar e descia e estava indo quase até a garganta. A criança tinha uma voz extremamente anasalada, extremamente fanhosa. Falei, mãe, tem alguma coisa aqui, a gente vai precisar pedir uma tomografia. Pedimos uma tomografia, era um baita pólipo nasal. A gente chama de pólipo antrocoanal, ou pólipo de quílion. Esse pólipo é gigantesco, estava crescendo, só que ele não estava vindo para a região anterior, já estava indo para a região posterior e já estava descendo para a garganta. Falei, mãe, o caso dele não é tratamento, o caso dele é cirúrgico, precisamos operar para ele poder respirar melhor. Ah, tudo bem. Então, começamos a tratar o menino para poder diminuir a reação alérgica, para desinflamar o nariz, mas aquilo não era o suficiente. E marcamos a cirurgia. A cirurgia foi bem sucedida, foi uma cirurgia demorada, porque era um pólipo razoavelmente grande. Então, tivemos que entrar pelo nariz, com todo o instrumental, com cuidado, porque a criança tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Então, para não lesar outras estruturas, tiramos o pólipo. O pólipo não conseguia sair pelo nariz, tivemos que escorregar para a garganta e tirar pela boca. Tudo isso com anestesia geral, é uma cirurgia indolor, não costuma doer essa cirurgia. E fizemos também a turbinectomia, que é tirar um pedacinho da concha nasal, daquela salsichinha que fica dentro do nariz. A adenoide, graças a Deus, ele não teve, evoluiu bem e a criança passou a respirar pelo nariz. Ele passou a comer de boca fechada, ele passou a respirar muito melhor durante o sono. Não tinha mais sono agitado. Então, a criança, mudamos a qualidade de vida dele. A mãe começou a se culpar bastante. Falei, mãe, não se culpa. Todo pai, toda mãe, que é o melhor para o filho, você estava procurando ensinar ele a comer de boca fechada. Infelizmente, ele não conseguia por causa desse pólipo, que era gigantesco dentro do nariz dele. Isso é uma coisa atípica. Eu estou falando para vocês, porque às vezes a ponta do iceberg pode ser um problemão. Na maioria das vezes, é adenoide, é rinite. A gente consegue tratar clinicamente no consultório. Se não resolver com tratamento clínico, evolui para o tratamento cirúrgico. O importante é a criança respirar bem, para ela comer de boca fechada, que aqui nessa história vocês perceberam que é o menor dos problemas. Dormir bem para poder produzir o hormônio do crescimento, para poder fixar a memória, para poder evoluir muito melhor nos estudos, para ficar menos agitado durante o dia. Tem crianças que têm déficit de atenção por hiperatividade, são muito hiperativas. Isso é dela. Mas tem crianças que são hiperativas porque não dormem bem, têm um sono muito ruim. Inclusive, o primeiro passo é avaliar o sono da criança. Se resolver o sono da criança e a criança continua hiperativa, aí parte para outro diagnóstico. Mas se a criança é hiperativa e dorme mal, primeiro vamos resolver o sono para depois resolver outros problemas. Vocês perceberam que a ponta do iceberg não é praticamente nada? É ele comendo de boca aberta? E o fundo dele pode ser qualquer problema, inclusive problemas mais sérios? Então, por favor, pais e mães, parem de pedir para os seus filhos comer de boca fechada. Vamos primeiro passar com o torrino, avaliar toda a respiração da criança, avaliar se ela não tem rinite alérgica, avaliar se não entope o nariz quando ela deita, avaliar e observar como é que é o sono dela durante a noite. Em crianças maiores, conseguimos fazer uma polisonografia para ver se tem ronco, se tem apneia. Crianças com apneia tem que ser resolvida o quanto antes. Então, a ponta do iceberg é ele respirando de boca aberta e vamos explorar esse iceberg para o seu filho ter uma vida muito mais saudável. E aí, nosso trato então vai ficar de pé? Parar de pedir para as crianças comerem de boca fechada? Pelo menos até passar com o torrino, avaliar se estiver tudo bem, aí a gente começa a cobrar as crianças para comer de boca fechada. Se você chegar até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, apoie esse canal porque nosso canal está crescendo bastante e tem muita informação relevante de extrema importância para vocês. Não esquece de ativar o sininho aqui e se você achou esse conteúdo relevante, compartilha com mães, com pais que têm crianças, porque às vezes ela pode estar passando por esse problema e um simples vídeo desse pode trazer uma luz, pode revelar um problema da criança e resolver essa criança até para ela ter um desenvolvimento normal. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.